Fala, galera! Sexta-feira, papo com a gente começando e a gente vai falar de muitos términos. O último detetive terminou essa semana, Mayara Annabelle, está na reta final. Capítulo 19 essa semana, no 20, é a apoteose, é o final, é a luta final contra os demônios. E a gente vai falar também de pré-venda de tangências, outros digitais que vão sair agora em março. Fique com a gente, esse Papo Conrad só começou. Boa tarde! Estamos começando mais um Papo Conrad e agora é a hora do Bloco Digital. E começando essa semana, nós tivemos na quinta-feira a última quinta de e-book com detetives. O último detetive, parte 2, saiu e você vai ter mais informações sobre ele no final do vídeo com o Cássio Zimedalá. Sim, fiquem atentos. Sim. E agora, nessa nossa penúltima cesta de magia e pancadaria, Mayara Annabelle, capítulo 19, chegou. Maravilhoso. Está muito legal, estão os clímenes da história, vocês não sabem que estão perdendo. E se você ainda não começou, começa a ver já. Corre. Agora é a hora de você começar a maratonar esse quadrinho maravilhoso. E... Eu posso dar esse quadrinho? Não, não pode dar história. Tá bom, não vou dar história. O que vem semana que vem, Tata? Semana que vem? Então, semana que vem a gente vai ter na terça-feira, começando as terças latinas. O que que a gente vai ter? É o Grango Arém, o Grande Gramiru, a gente. É o Grango Arém, o Ataque dos Ratos, capítulo 1, tá bom? Chegando na terça-feira. Ou, como dizem os americanos, Thursday. Pois é, então fiquem atentos que se a prega ainda não entrou, em breve a mais será disponível. Sim, ratinhos chegando. Ratinhos chegando, cuidado, gente. Ratinhos ou ratões, né? Fiquem atentos. E o que que volta semana que vem? O que que volta semana que vem? Então, na quarta-feira, vai voltar as quartas de mangá. Está voltando Eccles Alina Limear, da Eliana Oda. Tá bom? Capítulo 7 da segunda temporada E a continuação, tá? Então primeira temporada fechou com 6 capítulos Tá bonitinho Você leu, Aila? E você não sabe o que tá perdendo Agora é que acabou a primeira parte Vou ler a primeira parte e aí vou começar a segunda parte Isso aí, então Aila, faça como Aila Maratone agora nesse fim de semana Primeira temporada de Echoes, além do Limear E comece na quarta-feira Além do capítulo novo Lembrando que o Echoes Ele vai ser publicação mensal, tá bom? Então todo mês a gente vai ter um capítulo novo Isso é importante, galera Porque aí você não se perde Todo mês a gente vai avisar aqui E vai ter um capítulo novo de Echoes chegando Isso aí, enquanto a Eliana tá lá fazendo O capítulo 10 agora Vocês estão lendo o capítulo 7 Tá muito legal, eu estava com muita saudade Eu tenho certeza que vocês vão adorar Então Echoes capítulo 7 A prevenção também estará disponível Em breve, fiquem atentos E o que mais eu sei semana que vem? E semana que vem, na última sexta de Magia e Pancadaria Agora sim a última Vai ter o último capítulo de Maiara e Anabelle Capítulo 20 Sim, e a gente vai colocar elas pra fazer o extra Ah, deixa elas descartarem um pouquinho, vai? Não, tem que fazer banco de horas Não pode, tem que fazer banco de horas Trabalhador sofre, gente É, mas não sei Aproveitem e leiam toda a Maiara e Anabelle Que está disponível em todas as lojas de plataforma digital Amazon Kindle É como o Haku tem iBook e Google Play Fala galera, tudo bem? Eu vou começar o vídeo de hoje do Crow Explica em Média Ress Começando pelo fim, falando do Neil Gaiman Vou começar a falar do Noite Sem Fim Que o Gaiman lançou no ano de 2003 Nos primeiros países a lançar Foi exatamente o Brasil Pela editora Conrad Esta mesma Conrad que vos fala Este álbum era uma celebração Uma efeméride de 10 anos Do fim da publicação do Sandman Uma das maiores histórias de quadrinhos mainstream americanas De todos os tempos Apesar do Gaiman ser britânico Foi publicado nos Estados Unidos E o Gaiman montou o time dos sonhos Para essa HQ De desenhistas ele sempre quis trabalhar Esses desenhistas eram Ninguém menos que Precredi Russell Nilo Manara Baron Story David McKean Bill Sinkiewicz Glenn Fabry E Frank Quartley Além do Michel Ancho Prado Autor de Tangências Que a Conrad está lançando agora Deve estar chegando nas lojas agora De estar em pré-venda Também recentemente Teve um álbum lançado Pela editora Pipoca Nenquim Um outro lançado Pela editora Realejo É um autor que está na crise da onda Mas o nosso é o Tangências Um dos primeiros álbuns Que o Michel Ancho publicou No fim dos anos 80 O primeiro álbum que ele lançou Foi o Tangências E são várias histórias Pessoais Histórias de amor E a arte do Michel Ancho Prado É muito versátil Muito incrível Uma linha clara Uma colorização maravilhosa Eu acho espetacular Estou muito feliz Pelo sucesso do álbum Já na pré-venda Porque vocês acreditaram neles Tanto quanto a gente É muito bom Desse autor Que estava no time dos sonhos Do Gaiman No Noite Sem Fim E... Só para encerrar Eu queria recomendar bastante Voltar Não dá para recomendar demais O Michel Ancho Prado Ele é um autor Ele também já fez um álbum Sobre Belo Horizonte Memória de Belo Horizonte Ele fez um sobre Lisboa Ele é um autor Que tem publicado muita coisa Tem feito Ele tem uma ligação muito grande Com o Brasil Já esteve aqui no Brasil Inclusive recentemente Na saudosa Gibiteria Lançando exatamente Esse álbum Que saiu pela Realejo O Ar da Luz Enfim Compre tangências Conheça o trabalho Do Michel Ancho Prado É muito legal Vocês não vão se arrepender Galera Eu surrupei a colinha da TAC Então vai ter spoiler sim Tá gravando? Tá gravando Vamos lá Em Time Verde Capítulo 2 Terra Austrális Capítulo 1 Em Macaimeio Segunda temporada Também vão chegar em Março Então Fiquem ligados E chegamos nesse finalzinho De Papo Conrad E eu vou falar mais Do último detetive Saiu a parte 2 Essa semana Parte 2 e final Encerra em duas partes A parte 2 tem 40 páginas E encerra essa história Futurista e distópica Sensacional Que se passa em Nova Amazônia E pra quem não leu ainda O Geraldo Borges Fez questão Que na edição brasileira A gente colocasse Gírias Verdadeiras Lá do Amazonas A história tá incrível Tem uma reviravolta Muito bacana Então Leia O último detetive Digital Partes 1 e 2 E lembrando que Em breve Até o final Deste semestre Tudo é certo Vai sair uma edição Impressa da Conrad Último Detetive Numa edição só Bacanuda E com uma história E com uma história extra Incrível Que o Geraldo E o Cláudio Tão bolando Pra edição Da Conrad Então Se preparem E eu quero falar E eu quero falar mais Também de El Gran Guarém O ataque dos ratos Olha aqui Eu tô revisando As partes 2 e 3 Essa capa É uma capa exclusiva Que a gente tá montando Pra vocês Pra nossa edição Pra esse capítulo E El Gran Guarém Estreia Semana que vem Nas nossas Terças Latinas É uma história chilena Incrível Sobre Ratos gigantes Mutantes Que começam a aparecer No metrô de Santiago Do Chile É uma história De suspense De terror Mas com bastante humor Também Em 6 partes E que vai sair Quinzenal Se alternando Com Terra Australis Quadrinho argentino Da melhor qualidade Também de suspense E aventura Do Augustin Um artista Que é argentino E mora no Brasil Quero lembrar que Tangências Em pré-venda Na Amazon Tá começando a entrar Em algumas lojas Especializadas Compre o seu Sai agora em março Talvez a gente tenha Um pequeno atraso Porque tudo vai fechar Com a pandemia no Brasil Mas tá programado Para até Mais ou menos O dia 18 de março Começar a ser enviado Para todos Fiquem tranquilos Compre o seu Tangências Do Miguel Ancho Prado A pré-venda Tá bombando A gente tá muito Feliz com isso E queria falar também De jogo De sombras E Operação Dragão Negro Jogo de sombras Da Isabor E da Gabriela O Operação Dragão Negro Do Paulo Moreira A gente já tá trabalhando Nos dois Se tudo der certo Eles vão sair Nas quintas De e-book Agora em março Ainda Mas a gente vai contando Para vocês Porque esses dois A gente não tem certeza Se vai dar para sair Ainda em março Jogo de sombras Procure aí Nas redes sociais Já tá chegando As edições físicas Já estão chegando Para quem comprou Na pré-venda Com a Gabriela A desenhista Gabriela Gulich E em breve Sai o e-book Da Conrad Se você não conseguiu Comprar a edição física E por último E o mais importante De todos Pessoal As coisas estão Muito feias por aí Se cuidem Se vocês puderem Fiquem em casa E leiam Quadrinhos digitais Leiam HQs digitais A semana que vem Entra aquela promoção Da Amazon Durante uma semana Do dia 8 Ou dia 15 Vão ter vários Quadrinhos digitais Da Conrad Promoção E de outras editoras Também Então Fique em casa Leia os seus Quadrinhos físicos A sua pilha de quadrinhos Que eu sei que você deve ter Aí muita gente tem pilha De quadrinhos De livros Leia as HQs digitais Da Conrad E se cuidem Por favor Que a coisa está complicada Valeu galera Semana que vem Deve ter mais Talvez Do estúdio Da minha casa A gente se vê Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma